Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 24 de abril de 2020. Hoje é o dia que as hienas estão assanhadas pra todo lado. Já tem aí até um possível pedido de impeachment de novo contra o presidente Bolsonaro. E agora foi a vez de Fernando Henrique Cardoso, tá na descrição do vídeo a matéria. O cara que preparou o caminho pro PT, que ajeitou tudo, é o comunista disfarçado de capitalista, Fernando Henrique Cardoso. Resolveu vir agora e pedir aí que Bolsonaro renuncie após a demissão de Moro. Eu não vi ele pedindo a renúncia do Lula nem da Dilma quando eles roubavam o Brasil. Mas tudo bem, né? Cada louco com a sua loucura. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperta o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Você que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho lá. Pode ser um colaborador e um apoiador. Vamos à matéria, olha só. Após denúncias, e eu acho interessante isso aqui, denúncias, né? A palavra é denúncias, acusações. Moro não fez denúncia. Moro falou da divergência. Mas, pra essa, porra, vem, né? Após denúncias de Moro, tem que lembrar que denúncia tem que ser oficializada. Você tem que ir na delegacia, você tem que prestar, né? Fazer a denúncia lá, tá? O Moro não fez isso. Após denúncias de Moro, FHC sugere que Bolsonaro renuncie. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sugeriu nesta sexta-feira, 24, que Jair Bolsonaro renuncie após a denúncia de tentativa de interferência na Polícia Federal, feita pelo agora ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Aqui tem o Twitter dele, né? É hora de falar. PR, que é, no caso, o presidente, está cavando a sua fossa. Que renuncie antes de ser renunciado. Poupe-nos de, além do coronavírus, termos um longo processo de impeachment, que assuma logo o vice para voltarmos ao foco, a saúde e o emprego. Menos instabilidade, mais ação pelo Brasil. Na verdade, quem está causando toda essa instabilidade e todo esse desfoco, na verdade, é a imprensa brasileira, né? Que tem feito aí matérias e mais matérias estrondantes. Acertaram uma, que foi um chute no escuro, e agora, é claro, vão fazer aquele alarde maravilhoso que eles sabem fazer de melhor, né? Continuando. Vamos lá, deixa eu ver aqui mais. Cadê? Ao anunciar, aqui, ao anunciar o desembarque do governo federal, o ex-juiz alegou pela manhã que Bolsonaro disse a ele querer um diretor-geral da PF que pudesse ligar para obter informações e relatórios de inteligência. A interferência se estenderia ainda pela superintendência da Corporação do Rio de Janeiro e de Pernambuco. O presidente também teria mostrado o temor a inquéritos em trâmite no Supremo Tribunal Federal. É bom lembrar que essa última parte aqui o Moro não citou, não. Isso aqui já é um acréscimo, né? Eu assisti a entrevista e não vi essa parte aqui do temor do Supremo, não. Só a questão da indicação ali do diretor, do superintendente. Essa parte, sim, eu concordo, eu vi. Agora, essa aqui, não vi, não. Então, enfim, para Fernando Henrique Cardoso, Bolsonaro está cavando sua fossa. E aí, repete-se o que eu li agora ali, né, que ele falou. Gente, é inacreditável como você vê a inversão de valores, né? Como os caras querem, não largam o osso. Presidente, nós tivemos aí, primeiro que o cargo da PF é uma indicação. Isso já começa acabando com a farra dessa turma aí. É indicação. Ninguém chega lá por mérito, assim, nesse sentido de o cara vai crescendo, chegando até lá. Não, é indicação. Isso pode ser indicado pelo presidente da República, o nome do presidente, isso pode ser indicado pelo ministro da Justiça. Não tem... Não tem... Nada a ver. Então, já começa daí. O segundo ponto, gente, que eu acho interessante, é a questão da palavra denúncia e acusação que estão em todas as matérias. Isso mostra a forçação de barra, a tentativa de distorcer os acontecimentos. Nós tivemos aí, por exemplo, Dilma Rousseff e Lula, durante os períodos que estiveram no poder, tiveram acesso a tudo isso daí. Ninguém criminou Lula, ninguém disse que era crime de responsabilidade. A gente viu a própria Dilma Mê, uma sanha que foi em relação à PF, ali em 2014 para 2015, começando em 2013, mais ou menos, depois em 2015, 2014, 2013. Foi uma sanha danada. A gente não viu nenhum desses caras dizendo, não, tem que tal, tem que isso, tem que impede, mas não. Agora, o que a gente vê é o seguinte, é uma oportunidade que eles estão tentando abocanhar aí, criando mais uma outra cortina de fumaça. E aí eles falam em foco, que eu achei legal ele falar em foco. Bom, para começar, a imprensa não tem foco. O foco da imprensa, desde o início, é derrubar o presidente. Presidente eleito pela maioria do povo. Sérgio Moro era um ótimo ministro? Era, mas ninguém votou em Sérgio Moro. Eu não votei em Sérgio Moro. Gosto muito do Moro, tenho meu respeito pro Moro. Acho que não foi uma decisão muito boa do Sérgio Moro. Deveria ter ficado. Eu acho que é uma perca muito grande para o governo Bolsonaro. Mas eu votei em Bolsonaro. Então, independente do Sérgio Moro estar lá ou não, isso, do meu ponto de vista, não muda o governo Bolsonaro. Nem muda o presidente Bolsonaro. Continuo apoiando ele, continuo dizendo hashtag tô fechado com Bolsonaro do mesmo jeito. Quem quiser mudar de opinião, tem toda a liberdade de criticar o presidente. Eu critico o seguinte, foi uma jogada errada, foi. É natural, faz parte do jogo, ninguém acerta 100%. Agora, essa sanha da imprensa de querer aproveitar esse momento, essa sanha dos governantes quererem meter um processo de impeachment no presidente por causa disso, é uma falta de vergonha, uma falta de caráter, de decência muito grande. Nós tivemos aí, na época do Lula e da Dilma, ministros sendo depostos dos cargos por corrupção, propina, ladruagem, lá e o que o parta, assalta a mão armada, assalta os cofres públicos. E eu não me lembro de ter visto ninguém pedindo impeachment de Dilma, de Lula. Nós temos aí, por exemplo, o Zé Dirceu. Quem foi Zé Dirceu no governo Lula? Uma peça-chave. Vacari, quem foi? Vacari, uma peça-chave. E ninguém pediu impeachment de Lula por conta disso. Os caras roubaram os Isaac... Quer dizer, o Sérgio Moro e o Bolsonaro têm uma divergência de opiniões e pronto, isso já é motivo pra pedir impeachment do presidente? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos acordar um pouco pra vida. Agora, a sanha é muito grande da esquerda. Querem tomar o poder em meio à desgraça. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Eles não estão preocupados se o Brasil vai bem ou se o Brasil vai ruim. Eles estão preocupados em tomar o poder de volta. Eu continuo apoiando o meu presidente, independente do ministro Sérgio Moro estar lá ou não. E continuo admirando esse ministro Sérgio Moro, independente dele estar lá ou não. O que a gente não pode, nesse momento, é perder o foco. E qual é o foco? Ajudar o nosso presidente. Porque o nosso presidente tem ajudado o Brasil. Você vê como é interessante. Crime de responsabilidade fiscal... Sabe a atenção que tudo que o Bolsonaro faz é crime de responsabilidade? Se ele não mostra um exame, é crime de responsabilidade. Pega lá um cabeçudo da rede, entra com a ação contra o presidente da república, porque não entregou o exame do coronavírus, então é crime de responsabilidade. Agora há pouco, o Maia estava em coloio com o xarope da UAB para fazer o impeachment e derrubar o Bolsonaro. Ninguém fala nada. Fica tudo calado. Agora o presidente tem uma postura ali junto com o Moro e aí a imprensa cai de pau em cima. Quer dizer, fica muito evidente a ação da imprensa, a ação de alguns políticos. O PSOL já entrou, já está querendo pressionar a justiça. Nós temos ministros como Alexandre, com certeza... Ó, Lewandowski, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffs. Possivelmente esses aí vão se posicionar contra o presidente da república. É óbvio e notório, porque é a turminha do Lula. Então é imprescindível que a gente preste atenção no que está acontecendo. Essa situação do Sérgio Moro é uma coisa que acontece em todos os governos. Lula teve ministros demitidos, Dilma teve ministros demitidos, Temer teve ministros demitidos, que saíram, que pediram para sair e ninguém viu esse furdúncio todo. Por que agora tem que ter um furdúncio? É óbvio, está explicada a razão. É aquela velha história. Eles não aceitam ter perdido nas urnas e precisam criar uma cortina, precisam criar um tipo de situação para tirar o presidente da república. Ah, mas o presidente disse isso porque o Moro denunciou aquilo. Porque, gente, pelo amor de Deus, tudo que a gente está vendo acontecer, a gente já viu pior em dez vezes mais nos governos anteriores. Ninguém nunca viu isso. Então é algo assim que eu olho assim. É triste ver uma imprensa trabalhando contra o país. Eu particularmente continuo. Bolsonaro, hashtag tô contigo. Tamo junto. Até o fim. Confio no meu presidente. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.